Eu me chamo Erivan Oliveira e esse é mais um boletim da 4ª Copa Brasil, Allianz de Futebol Society. E hoje, vamos mostrar todos os detalhes da etapa de Curitiba. A etapa de Curitiba da 4ª Copa Brasil, Allianz de Futebol Society, foi eletrizante. O dia começou com frio, mas os corretores estavam focados no título e desenvolveram um bom futebol. Com muita bola na rede, os corretores mostraram que estavam na competição para vencer. Após a Copa Allianz, nós percebemos um grande efeito que é importante para o mercado segurador. Nós trazemos um congraçamento muito grande dos corretores. E esse congraçamento cria uma oportunidade dos corretores se relacionarem durante os jogos, após os jogos e no dia a dia. Ajuda muito o relacionamento com os corretores e isso está valorizando demais a marca Allianz em todo o Brasil. A primeira semifinal foi disputada entre Campos Seguros FC vs Madrid, que manteve o foco durante toda a etapa e acabou vencendo por 2x0. Já na segunda semifinal, foi disputada entre Junto e Misturados vs Paraná Seguros, que jogou o maior bolão e também venceu por 2x0. Ano após ano, a gente tem verificado que a competitividade está aumentando no campeonato da Allianz. Eu falo pelo nosso time, a gente tem se dedicado, treinado, para além de se divertir, fazer bonito aqui no evento. A cada ano, a Copa Allianz melhora o seu nível. Este ano é a quarta, o nível está bem melhor, as equipes, pelo que eu pude perceber, as equipes estão bem mais preparadas. E o frio não vai atrapalhar em nada, eu acho até que vai ajudar o desempenho das equipes. A grande final entre Madrid e Paraná Seguros foi um jogo de muita emoção. O Madrid veio se destacando durante toda a competição, pelo seu ataque e finalização. Já o Paraná Seguros, por ser bicampeão da etapa de Curitiba, era o grande favorito. O Madrid lutou até o final, mas como virou tradição, o Paraná Seguros levou o título de tricampeão da etapa de Curitiba, vencendo por 3x1. Campeão! Tricampeão! Tricampeão! Não tivemos nenhuma estratégia, nós somos todos amigos já faz tempos, já é o terceiro campeonato, já que desfrutamos todos juntos, e o nosso treino é a nossa amizade e a nossa união. A disciplina, este ano foi muito importante, foi muito boa, e dentro de campo fizemos o esforço necessário para sermos tricampeões este ano. A etapa de Curitiba foi considerada pela arbitragem como a mais disciplinada das edições. Foi a rodada que teve menos cartões vermelhos e amarelos. Os participantes estão de parabéns, isso só fortalece a iniciativa da Alianz de integrar e congregar com os corretores de seguros. Então pessoal, chegamos ao final de mais um boletim da 4ª Copa Brasil, Alianz de Futebol Sociedade, espero que tenham gostado. Não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos corretores, e também não esqueça de seguir o CQSS no Facebook e no Instagram. A gente volta semana que vem com todos os detalhes da etapa de Florianópolis. Tchau!